Tem um fato que eu acho muito legal o teu depoimento. Já falou muito sobre isso. Como o nosso canal é de jiu-jitsu também, eu queria que você falasse do mestre Hélio. O mestre Hélio parece que ele foi um samurai nesse dia da invasão lá, né? Como é que foi o comportamento dele? Isso que eu queria saber. Todo sereno. Não, meu filho. Quer brigar com o meu filho? Conta isso. Olha, eu... Foi interessante isso aí, né, cara? Eu... Eu estava pra ir, né? Eu estava assim, pra ser... Tem uma coisa que eu vou contar pra vocês que ninguém sabe, né? Eu cheguei em casa, né? Depois do acontecido, né? E... Eu morava com meus pais, né? Aqui na Praia do Flamengo, né? E... Meu pai foi na Praia, meu pai corria todo dia, né? Meu pai foi entrar no Banco do Brasil, meu pai corria todo dia. Aí, morro a galera na Praia, ô, seu... Danta, como é que você está? Não sei o que, o seu filho... Todo mundo sabia nesse negócio. O Rio de Janeiro todo sabia disso, né? Aí, meu pai chegou em casa, eu estava com o rosto um pouco arranhado, né? Aí, eu disse, pô, o que aconteceu com o filho? Não sei o que, bababá, bababá, bababá. Não, pai, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Aí, na semana, ele ficou sabendo que a gente ia ir invadir lá, né? Evadir lá, né? A gente ia invadir lá a academia, né? E ele falou comigo assim, porra, meu filho, o que tu vai fazer? Eu falei assim, pai, vou fazer o seguinte contigo. Olha que coisa interessante. O pai ainda mais vivo, né, cara? O pai, eu sempre lembro disso. Pai, porra, o que você vai fazer, meu filho? Cuidado, não sei o que. Eu disse, não, pai, vou lá, pela honra, a gente vai fazer tudo pela honra. Entendeu? Um pai falando, né? Como o seu Hélio também é pai, né? Porque ele assessorou o Rixo lá no dia, né, cara? Aí, eu falei assim, pai, vou pela honra, meu filho. Aí, o meu pai me deu um beijo, eu disse, pai, meu filho, vai com Deus e não vai arrumar, fazer besteira, não sei o que, blá, blá, blá. Então, isso é muito legal, você ser amparado pelo pai, né, cara? O seu Hélio, no dia, cara, foi muito engraçado. Eu só subi na escada, né? Aí, o seu Hélio tava sentado, assim, na recepção, assim. Aí, ele, Hugo Duarte, porra, prazer em ver o que o senhor deseja. Aí, eu falei assim, pô, seu Hélio, eu vim pra sair na porrada com o Rixo. Eu falei assim, ele não está. Aí, eu falei, então, telefona pra ele que, enquanto ele não chegar, ninguém sai daqui, a academia tá sitiada, entendeu? Vai ter, não vai ter problema nenhum, não vai ter tumulto nenhum, ninguém vai fazer covardia, mas, enquanto ele chegar, a gente não vai sair daqui e eu vim pra sair na porrada com ele. Ele, muito bem, seu Hugo, porra, parabéns. Porra, que disposição, a fazer isso comigo, velho. A galera, a galera é foda, meu irmão, porra, uma coisa assim, fantástica, né? Fui, né, cara? Foi o... Foi assim, foi fantástica, cara. Eu vou te ouvir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL